Olá, sejam bem-vindos alunos do quinto ano da nossa rede municipal de ensino. Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula é de língua portuguesa com a professora Michele. É, Carol, eu estou aqui meia curiosa. Você está gostando das nossas aulas, da sequência didática? Com certeza, e tenho certeza também que os nossos alunos estão amando, porque contra fatos não há argumento. Aqui tem muito aprendizado para vocês. Boa aula! Tchau, vem cá comigo. Será que contra fatos não há argumentos mesmo? Olha, isso aí eu vou deixar para você ponderar. Para começar, nós já estamos na nossa quarta aula da sequência didática lendo notícias. Quinto ano, ciclo 2, rede municipal de Salvador. E localiza logo aí a sequência, língua portuguesa, está entre as páginas 119 e 138. A gente já está caminhando para o final. Nós já vimos todo o processo de construção de uma notícia. E agora a gente vai pensar sobre comentários argumentativos. Olha, já entendemos que o jornal tem um monte de informação, um monte de textos. E os textos estão lá para trazer informações para a gente, mas também para formar as nossas opiniões. Lembre que existem campos no jornal e alguns campos do jornal são específicos para trazer o posicionamento da empresa, trazer o posicionamento de certas pessoas em relação ao que eles estão pensando aí sobre os assuntos, né? Mas, independente do posicionamento dos veículos de imprensa, das pessoas, qual é o teu posicionamento? E aí eu quero trazer a sua mente, como a gente está lá acessando a internet, as redes sociais, vai lá, seu amigo, sua amiga, vai e posta uma foto, ou algum texto, alguma publicação, e tem lá o campo comentário. Aí muita gente vai lá e bota palminha, lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa. Beleza, mas deixa isso para as redes sociais, porque o nosso papo aqui é um papo diferente, é um papo consistente. E eu quero trazer para você que além de comentário, porque esses das redes sociais são comentários por comentários, como a gente diz, comentar por comentar. Eu quero que você comece a pensar e formar comentários argumentativos. O que é um comentário argumentativo? É quando você forma uma ideia, você tem uma opinião e tem elementos que solidificam, que fortalecem essa opinião que você tem. Então, vamos entender o conceito-chave, que é argumentativo, ou seja, a palavra argumentar. O que é argumentar? Argumentar é mais do que dar opinião. Deve-se justificá-la, justificar e dizer o porquê que você pensa assim, com informações que a sustentem, buscando conhecer o ouvinte. Uma opinião pode ser fundamentada com a citação de uma pessoa importante ou com a apresentação de exemplos e dados, entre outros. Então, gente, comentar por comentar, quando a gente está diante de uma notícia, diante de uma entrevista ou de uma reportagem, não se sustenta, ou seja, não é algo que tenha relevância. A gente precisa comentar, mas comentar com argumentos. E a depender do argumento que você lançar no seu comentário, ele pode mudar a opinião até de outra pessoa que está lendo. Então, quando o jornal está prontinho e ele chega nas tuas mãos, toda notícia que você lê, que seja notícia do campo de política, de economia ou até o resumo da novela, você precisa emitir uma opinião. Nem que seja para o colega do lado, nem que seja para o seu familiar, para o seu parente, mas emitir uma opinião e ter peso, saber por que você pensa assim. Eu te convido para fazer isso agora. Acompanha comigo. Nossa, que repórter lindo, hein? Um gato. Lindo. O repórter é linda a notícia. Esclarecedora. Me ajudou a entender a diferença entre esses tipos de doença. E também alertou a gente no combate ao mosquito do Aedes aegypti. Pois é, já era perigoso. Só com a dengue? Imagine agora, com a zica e a chingungunha, o perigo é ainda maior. Quer saber? Eu vou lá no quintal ver se não tem nada acumulando água. Vamos ajudar? Vamos. Vamos agora. Quando vamos formar um comentário argumentativo, nós temos algumas palavras que nos ajudam. Essas palavras são articuladoras. Ou você pode chamar de articuladores argumentativos. Elas vão nos auxiliar a mostrar a nossa ideia com mais clareza, com mais objetividade. Então, observe aqui. Nós separamos essas quatro palavras. Está lá no seu livro, você pode dar uma olhada, tá? Portanto, não só, mas também, e pois. E aqui eu coloquei algumas palavras que podem substituir. Vamos pensar direitinho? Quando eu falo portanto, eu cheguei a essa conclusão. Portanto, quando eu falo portanto, eu estou trazendo uma ideia de que estou finalizando, sabe? Que eu cheguei a uma conclusão mesmo. Então, que outras palavras dessas de baixo podem me dar a mesma ideia de concluindo o pensamento? Portanto, entendeu? Como também, dessa forma, visto que, já que, não apenas, logo, por isso. Essa eu vou dar um spoilerzinho para vocês perceberem as diferenças, tá? Portanto, pode ser substituído dessa forma, logo ou por isso. Essas três palavras, elas nos dão uma ideia de que estou chegando ao final, estou chegando à conclusão, né? De tudo que foi dito, a conclusão é. Então, eu posso substituir portanto, por dessa forma, por logo e por isso, que no caso é a causa, tá? Vamos ver aqui, não só. Quando eu falo, ah, eu trouxe, você trouxe isso, aí você responde, não trouxe isso, não só isso, trouxe isso e aquilo. Então, qual é a outra ideia, uma ideia diferente que a palavra não só transmite? Vou trazer aqui para você também. Não só, ele pode ser substituído por não apenas, né? Às vezes, a pessoa argumenta no texto uma coisa só, como se fosse um único elemento que é o responsável por aquele fato. Aí, quando você quer comentar lindamente, você fala, não só isso, mas também tem esse, esse, esse elemento. Então, faz a pessoa entender que só o que ela pensa não é a totalidade. Dá, mostra para ela que também existem outras coisas que contribuem para o que ela está discutindo, beleza? Outro articulador também muito usado é mais também. E esses meus filhos amam usar, porque a mais também, sempre tem um tal de um mais também. Não sei nem se eles estão usando a maneira correta, mas gostam muito de falar isso aqui. Mas também pode ser substituído como também, tá? Então, é uma forma de adicionar mais um pensamento para aquilo que está sendo discutido, tá? Como também, olha, eu entendi isso, isso e isso. Como também, isso, isso e isso. Então, a gente vai trazendo mais elementos para a nossa discussão. E, por fim, pois. Pois é o mais comum, o mais usado. O pois, ele também pode ter o entendimento de porquê, né? Mas pode ser substituído por visto que e já que. Porque ele dá a ideia de justificativa. Tá bom? Ai, gente. Eu estou curiosa para saber o que é que aconteceu com o nosso repórter. Será que ele já terminou? Já está tudo pronto? Já deu tudo certo lá? Vamos observar aí na próxima tomada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar a nossa reunião? Vamos. Vamos começar debatendo os assuntos que foram pesquisados para organizar melhor a próxima edição. Ok? Ok. Podemos começar com você? Tranquilo. Mas, nesse caso, vamos destacar o que aconteceu lá em Mariana, em Minas Gerais. Porque, além da devastação, ela pode causar danos ainda maiores. O que pode ser pior do que destruir uma cidade inteira. Bom, com o avanço da lama, todo o sistema de abastecimento ficou comprometido. Sem contar também que pode faltar água para as pessoas em Minas Gerais e no Espírito Santo. A água deve ficar cheia de minério de ferro, mercúrio e outros metais pesados também. Trazendo diversos problemas de saúde para a população e contaminando os alimentos da região. Mas a própria empresa afirma que no rejeito só tinha minério de ferro e areia. Apenas. A água que consumimos, ela tem minério de ferro na sua composição. E vários especialistas asseguram que o ferro não causa mal algum. Realmente. Porém, os rejeitos liberam na água uma quantidade de ferro tão grande que isso impede o seu saneamento. E, além disso, vários laboratórios detectaram na água materiais como acênio, níquel, cádmio e até o cromo. Isso precisa ser melhor investigado. É. Tem razão. Sigam com o trabalho. Pode enviar o texto para a edição. Parabéns. Vocês viram que debate massa, saudável. Isso é que é um debate quando se organiza ideias e se discutem ideias. Não quando tem xingamentos nem outros falatórios. Então, isso também acontece dentro de uma redação de jornal. Só que não no nível como a gente vê, às vezes, debate eleitoral, que os políticos vêm e se reúnem para discutir ideias. Não naquela formalidade. Mas, sim, um bom debate é quando existem várias pessoas que pensam diferente sobre o mesmo tema e elas vão discutir suas ideias. E é isso que a gente espera, tanto na escola, quanto em outros espaços e também na redação de um jornal. Você viu como o nosso repórter defendeu com unhas e dentes a reportagem dele? E conseguiu convencer o nosso chefe a publicar a reportagem? Agora, observe que ele argumentou, ou seja, tudo que ele trouxe, ele trouxe com uma justificativa. E foi essa justificativa que foi principal para que o nosso chefe mudasse de ideia. Então, olha, o diálogo começou em relação a ele dar continuidade à reportagem que ele estava fazendo. E aí, a conversa girou em torno de que o desastre da cidade em si, por ser tomada pela lama, já era suficiente. Porém, muitas vezes a gente pensa que a notícia acaba ali, mas não. A notícia tem outras e outras camadas que precisam ser apuradas e investigadas. E foi isso que ele trouxe para o nosso chefe. O primeiro argumento foi compromete o abastecimento de água de Minas Gerais e Espírito Santo. O chefe argumentou que não precisava, porque aquela tragédia já era o suficiente, acabar, devastar uma cidade. Mas ele disse, opa, não para aí não, continua. E ele usou esse argumento porque, gente, o abastecimento de água em dois estados é algo muito sério. Então, é algo sim que precisa continuar sendo investigado e noticiado. E aí, o chefe contra-argumentou. Ele disse o quê? Que a própria empresa tinha falado que não havia contaminação da água do rio. E alguns especialistas também falaram o quê? O ferro não é nocivo à saúde do homem. Existe sim um percentual de ferro na água. Então, foi o contra-argumento que ele usou para quebrar o argumento inicial da contaminação da água. Mas nosso repórter, que é muito inteligente, contra-argumentou. Trouxe um segundo argumento, que foi as análises. Foi um fato. Vários institutos fizeram análises da água, que já faziam análises anteriores. E depois do desastre, eles fizeram novas análises e viram que não só ferro. Além da concentração de ferro estar muito alta, havia também outros materiais que eram tóxicos que não existiam antes do desastre. Então, isso dá a entender duas coisas. Que alguma coisa errada em relação aos rejeitos. Porque a empresa alegava que só existia rejeito de areia e ferro. Mas, segundo as análises, mostra que a história não é bem essa. Então, o papel do jornalista é investigar. E ele, com esse argumento, conseguiu quebrar a ideia do chefe. Ou convencer o chefe de dar continuidade à publicação da notícia. E é isso que a gente espera. Que cada um de vocês consigam organizar pensamentos. Mas, para organizar o pensamento em relação ao fato, você precisa ler, se informar, buscar outras fontes para saber o que é relevante e o que não é relevante. Para você construir a sua ideia. Nossa, a gente já está chegando ao final dessa matéria. E quais serão os próximos passos para a publicação dessa notícia, hein? Ai, eu estou tão ansiosa. Mas, isso é coisa para a próxima aula, viu? A nossa última aula, ó. Obrigada por estar comigo. E até mais. Não, não. Para, espera. Está pensando que acabou? Não acabou, não, viu? Vamos agora, ó. Ver um pedacinho da nossa visita. Lá no jornal. Vem comigo, vem. Estou abrindo aqui o jornal. Que a gente vai construir hoje. Feito por um repórter. Por um fotógrafo. Por vários repórteres. Por vários fotógrafos. E aí, entra a equipe que chama a equipe de arte e diagramação. Estão vendo aqui o jornal? Está todo branco ainda? Sim. Olha só. Está vendo? Ah, olha só. Aqui já teve um diagramador que veio aqui e começou a desenhar o jornal. Está vendo como começa a desenhar o jornal? Então, aqui eu tenho lugar para uma fotografia. Aqui eu tenho um lugar para colocar um título. Aqui vai a assinatura do repórter. Está vendo aqui? Esse jornal está sendo construído. Porque a página, ela estava em branco. Olha só. A página em branco. Aí chega um repórter. Chega um fotógrafo. Chega um editor. Chega um diagramador. E vão desenhando o jornal aqui. O repórter manda o texto. O fotógrafo manda a fotografia. O diagramador desenha a página. Olha só. Ele está começando a desenhar. Está vendo aqui? Aí ele coloca, por exemplo, a economia, a cor é azul. Aí ele vai. E nessa página branca, ele coloca isso aqui. Está vendo? Ele desenha. Por exemplo, outra página que ele está desenhando é do esporte. Olha aqui a tabelinha do esporte. Está vendo? Quais pontos o time conseguiu. Então, ele vai construindo esse jornal nas páginas que ainda estão em branco. Está vendo aqui? Os times, o campo de futebol desenhadinho. Certo? Entenderam? Quando esse jornal está todo pronto, que é aquele que eu mostrei para vocês, exatamente esse aqui, ele fica azul e vai para a gráfica. Aí ele é impresso. Aí entra, cinco da manhã, entra uma outra turma. Que turma é essa? É a turma que leva o jornal para os assinantes, porque tem gente que não vai na banca comprar o jornal. Tem gente que recebe em casa. Esse é o assinante do jornal. Então, ele vai, ele pega, ele recebe esse jornal em casa. Então, tem uma equipe que vai levar esse jornal nas casas. Então, percebam, o jornal começou que horas que a gente falou? Quem foi a primeira pessoa que chegou no jornal? Lembra? Que horas? Isso. Chega bem cedo do jornal e aí vai todo esse processo durante o dia. Vai de manhã fazer matéria, vai de tarde fazer matéria e vai de noite, porque os fatos ocorrem o dia todo. Entende? Então, o jornal começa ali cedo, mas de noite ainda tem um repórter, tem um fotógrafo. Se acontece alguma coisa à noite, vai fazer o jornal. Então, até às 23 horas, tem gente fazendo apuração para fazer o jornal. Para o jornal não sair frio, sem notícia quente. Entendeu? Exatamente. Aí está diagramando. Tipo, 23 horas, 23 horas, aí o jornal vai para a gráfica. Então, ele passou o dia sendo feito. Aí, na gráfica, entra a turma que imprime o jornal. Aí, depois, lá para as três da manhã, entra a equipe que distribui o jornal na rua. E, às cinco horas da manhã, eles estão entregando os jornais nas casas das pessoas que assinaram para ter o jornal ou para aqueles que querem comprar nas bancas. Então, nas bancas, vai chegando ali entre seis, cinco, seis. Dependendo do lugar, pode chegar até um pouco mais tarde. Percebem que o jornal começa a ser feito às seis e termina de ser entregue nas seis do dia seguinte? 24 horas. Mas são várias pessoas trabalhando em vários momentos. Compreenderam como é que faz um jornal impresso? Sim. Agora, eu quero explicar para vocês como faz um jornal digital. Gente, agora eu vou mostrar para vocês o jornal digital, tá? Esse é o site do jornal. Vamos lá. Olha só. Então, a gente tem um primeiro momento que são as notícias mais quentes, tá? Isso acabou de acontecer, tá? Aqui nesse espaço, né? Mas também as notícias que são mais lidas, né? Porque no digital, ao contrário do jornal impresso, a gente sabe a audiência, quem está lendo, que matéria está sendo mais lida. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Olha só. E aqueles repórter que vai para a rua, eles mandam, às vezes pelo WhatsApp, às vezes por áudio, eles mandam a matéria para uma turma que está no computador fazendo o site ao mesmo tempo, tá? Então, o site é alimentado o tempo todo, tá? Pronto. Aqui a gente tem várias editorias, né? Também a matéria de entretenimento, também os colunistas. Sobre a cruz, né? Sobre também. O esporte, Brasil e Mundo. Aqui uma área só para assinantes, só quem acessa isso aqui é quem assina o jornal digital. E aqui está aquele jornal que eu mostrei para vocês. Porque se a pessoa quiser ler o jornal impresso na versão digital, aí clica aqui, tá? Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente sabe a audiência do jornal. E por isso o jornal tem muita leitura, porque a gente comprova essa audiência. Olha só. Essa ferramenta chama Charbit, tá? Aqui, em tempo real, a gente sabe quantas pessoas estão lendo nesse momento o site. Tem 1.495 pessoas lendo o site nesse momento. 509 agora. 509 agora, porque acabou de entrar. Mais quatro pessoas, entendeu? Acabaram de entrar quatro pessoas. Tá vendo? Olha só. E como é que a gente sabe? Nesse momento, lendo a capa do jornal, a gente tem 470 pessoas. E o site já foi acessado 106.673. Já foi visualizado 166. Só a home do site. Só a home. Nessa matéria aqui, tem 422 pessoas lendo agora essa matéria. E ela já foi acessada, já foi visualizada 56.234 vezes. E olha só. Como é que eu sei isso? Vamos lá. Tem 138 novos leitores nesse momento. Tem 477 leitores que estão retornando para ler o jornal. Tem os leais, que são aqueles leitores que amam o jornal e que, sabe, voltam o tempo todo para ler o jornal. E tem uns que não são classificáveis, porque eles não leem o tempo todo. Tem 540 que estão conhecendo o jornal, sabe? Olha só. Nesse momento, essa ferramenta nos mostra, por exemplo, que tem 77% desses leitores, desses 1.500 leitores que estão neste momento lendo o jornal, eles estão acessando pelo celular. E 21% estão acessando por notebook ou por computador maior. Olha só, o que é que essa ferramenta nos mostra também. Por isso que a gente sabe que é o primeiro, que é o jornal mais lido, porque a gente tem uma ferramenta que comprova, tá? Aí aqui, nesse momento, tem 1.460 brasileiros lendo. No Brasil, tem leitores do Brasil. Nos Estados Unidos, tem 8 pessoas lendo o jornal Correio. Em Portugal, tem 5. Na Alemanha, tem 3. Na Suíça, tem 3. Curou para 4, ó. Não é? Aí, olha só. A gente também sabe quais são as matérias mais lidas com essa ferramenta. Vou mostrar para vocês agora. Se eu clicar aqui no histórico dessa ferramenta, por exemplo, olha só o que acontece. Olha só, tem as matérias mais lidas. Nesse momento, o que está sendo mais lido é a home do jornal. As pessoas estão olhando e lendo a home. A matéria mais linda é O Fim Está Próximo. O Mundo Pode Ficar Sem Internet no Ano Que Vem. Aí vem várias matérias, tá vendo? As 50 mais lidas. Olha só. A gente sabe. E por que essa ferramenta é legal? Além de você saber o que o jornal está sendo lido, essas matérias que são as mais lidas, a gente continua nelas. Porque se o leitor está se interessando por essa matéria, aí a gente continua fazendo ela. Vai procurar outro tema, procura outra informação que possa render, porque o leitor está interessado por ela. Certo? Olha, aumentou. 1.515 agora, tá vendo? Compreenderam como é que o digital funciona? Nesse momento, tem uma equipe o tempo todo mudando a matéria, mudando o título, subindo o conteúdo. É o tempo todo. O digital funciona de 5 da manhã até às... Não, o digital vai até meia-noite. Porque o digital é o tempo todo. Então, tem outra equipe que vai até mais tarde. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, no digital, você pode planejar matérias. Então, a gente planeja matérias para quando o leitor ligar o computador, às 5 da manhã, ele vai encontrar matérias novas. Porque no computador, no digital, você tem a possibilidade de deixar planejada a matéria para ela entrar às 5 da manhã do dia seguinte. É um planejamento, tem um calendário, você marca o horário e a data para aquela reportagem aparecer na capa do site. Entenderam?